Com a palavra o vereador Nataniel Henrique. Senhor presidente, amigos vereadores, por presente, quero agradecer a presença aqui, alguns ficou sabendo do resultado que tem acontecido aí na área de saúde, e veio agradecer a presença de todos, alguns não pôs esperar, me demorou um pouquinho. Senhor presidente, eu quero começar minhas palavras. Infelizmente, aconteceu essa semana mais uma coisinha que sempre está acontecendo na UPA. E vou deixar bem claro para o senhor presidente, para mim deixar de cobrar e deixar de falar, só se depois estiver dentro do caixão. Porque o prefeito, amigo meu, em consideração, trabalhou na Câmara aqui, ele sabe qual é o trabalho do vereador, que a gente está aqui representando o povo, votado pelo povo, você tem que lutar até o final. E isso é o que eu vou fazer. Esse paletó que eu usei em 2010, quando eu entrei para o vereador há quase 13 anos, e vou estar aqui com ele até o final. Enquanto eu vou ser vereador, dou ninguém doer, mas o que está fazendo na UPA, eu não aceito e não vou aceitar. Quero falar essa palavra aqui, senhor presidente, primeiramente para o senhor prefeito, Haroldo Costa Mello, que eu achava que eu tinha que me respeitar, primeiramente me respeitar. Por ele ser vereador, dois mandatos, saber o poder e saber o que eu faço e tenho feito na área de saúde, que todos os amigos aqui são testemunhos. Se eu posso fazer até para outro amigo meu, que me pede para ajudar pessoas, eu vou ajudar porque o coração meu é de pessoa, eu vou morrer. Mas o prefeito virar para mim e falar que eu estou querendo fazer palanque eleitoral com os problemas da UPA, eu fui muito triste nas palavras dele. porque eu tenho que fazer a política. Ele não precisou de fazer, mas eu tenho que fazer. Ele não precisou. Então, ele não precisou de fazer política. Ele caiu de paraquedas. Mas está bom. Sou amigo dele, não estou aqui para brigar, eu estou aqui para lutar contra a saúde para o Pepe, que é a minha bandeira principal, que eu vou lutar até morrer. E o que a UPA está fazendo com a pessoa, com o cidadão de para o Pepe, é uma convardia. Isso aí tem que respeitar o ser humano. Aconteceu um caso essa semana, a criança está ali, três anos de idade. Senhor presidente, tem condição de uma criança chegar em uma UPA meio dia e oito horas da noite não ser atendido sem um café, sem uma água quente? Como é que eu vou deixar uma coisa dessa acontecer, presidente? Como é que nós, representando o povo, vamos aceitar uma coisa dessa? Nós sabendo que a saúde não é 100%, nunca vai ser. Mas tem coisa que tem como resolver. Como eu mandei, inclusive um pai da outra menina de 15 anos que estava acompanhada dela lá, que esperou o mesmo tempo, não pôde vir por motivo de saúde, mas ele falou, como é que eu vou ficar? Por se falar que vai atender, atende. E eu fui chamado pelas pessoas e fui lá na hora ver o caso. Cheguei lá, a criança esperando. Isso aí, para mim, é uma falta de respeito. Dois médicos não poder atender uma criança de meio dia até oito horas da noite, presidente. Isso aí é um abuso, velho. Aí eu vou e mando no grupo nosso, o grupo individual que nós temos com prefeito, secretário e prefeito, secretário e vereador. Eu mando lá, só falo assim, gente, olha o que está acontecendo. O que o prefeito tinha que falar, Nel? Como você, presidente da Comissão de Saúde, vamos reunir, ver o que pode ser melhorado. Porque o Juca tratava assim. O Juca tratava assim. Vamos reunir, vamos tentar, sabe por quê? Quem paga lá são a prefeitura e a Câmara que paga aquela UPA lá. E o presidente da UPA achar que a Léa é dele, que ele manda na UPA, não manda. Então, aonde que tem dois médicos? Não consegui atender uma criança, velho, de quatro anos, um adolescente de 15 anos, de febre, vomitando, entendeu? Não atendeu. E não atendeu. Aí a hora que eu pego e falo, eu falo assim, fala que eu sou ruim. Só falei isso. Foi uma falta de respeito que ele falou comigo. Eu vou bater, não. eu vou fazer o meu trabalho, fiscalizar, aumenta um pouquinho para mim, por favor. Eu vou fiscalizar, enquanto eu for vereador, eu vou fiscalizar, eu recebo para isso, eu trabalho para isso. E minha bandeira principal é a saúde. Porque hoje você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, você não tem nada, nada, nada. Eu estou no caso da saúde, eu entro no hospital todo dia, eu entro em UPA todo dia e vejo. Agora o senhor presidente da UPA, doutor Felipe Marçoto, falar comigo, que vai me chamar a polícia para mim, se eu for lá, quem é ele? Ele está enganado. Eu não sou presidente do nosso senhor das Graças naquela época, não. Ele está enganado. Não é o Netanyel que foi presidente lá do nosso senhor das Graças naquela época, não. Ele vai chamar a polícia, ele vai chamar e eu vou ser preso, mas eu tenho que presidir, porque se eu for para a delegacia e voltar, eu volto para a UPA de novo. Eu vou representar meu mandato até eu for vereador, então eu morrer, porque eu não vou aceitar, não aceito. E o senhor prefeito, você me desculpa, mas nós precisamos de saúde, não adianta falar que a saúde está boa, que não está. Só que o senhor, prefeito, o senhor esqueceu que antes do senhor ser prefeito, você me fez um compromisso e esse compromisso que você me fez, você já mudou ele, já passou a mão na sua cabecinha, você já virou do lado, sabe por quê? Você tem que olhar. Vai lá, arranca, sai do conforto da sua casa e vai lá na UPA, que eu estou indo todo dia. Me chama qualquer hora que eu vou, vou e vou, qualquer hora. Faz isso, qualquer um aqui tem que fazer. Não é só eu não, é todos os vereadores. Se chama, vai lá, confere, não adianta ligar não, você tem que ir lá e conferir. E eu entrei lá e conferi, vem cá, dois médicos. Eu entendo, as enfermeiras estão trabalhando, algumas têm reclamado, mas é o seguinte, tem pessoa grave lá dentro? Tem. Um médico cuidar das graves e o outro atende por lá fora. Agora, como é que pode uma criança dessa ficar lá oito horas esperando, se atendeu, porque eu peguei, levei para o posto salto central para atender, porque lá não atendeu. que saiu outra transferência que teve que ir embora. Então, isso aí vai me comover o resto da minha vida. Dona e quem quer. Se achar com a sua posição, que acha, que agora eu vou falar e vou falar tudo, eu não vou ficar calado. Sabe por que eu não vou? Porque eu estou aqui para o lado do povo, voltado pelo povo e não adianta. É igual essa aqui, saiu essa indicação aqui, indicação, deixa eu ver, indicação 035, barra 2023, do vereador Tânio Barbosa. Essa indicação aqui, o senhor prefeito sempre falou comigo que estava fazendo, inclusive me pediu para ajudar ele alugar uma casa para montar um SF lá no bairro Champs. Se Deus abençoa o que faça, tem que fazer, mas tem que atender. Não tem dinheiro fazendo, não tem que fazer, tem que fazer e atender a população. Porque vai lá agora na UPA, toda hora que você chega lá está isso aí. Então eu falei com ele, vai fazer no Colina, vai fazer no Champs, inclusive eu até tentei achar uma casa para alugar para a prefeitura, achei um trabalho bacana. Eu falo o que tem que falar. se faço, falo, se não faço, eu vou falar. Eu vou fazer sim. Não sou inimigo, só que é o seguinte, tem coisa que tem que ser feita. Agora nós vamos falar da festa. Não tem um vereador para gostar de festa igual eu. Eu sou apaixonado com festa, apaixonado com exposição, vou estar presente, você acha que eu vou perder? Mas é o seguinte, primeiro, saúde. É legal, né? Mas pode ser moral também. Então, eu falei sobre a festa, por quê? A prefeitura, e outra coisa, se o prefeito mandou ler um ofício, isso aí é para julgar para mim. Agradecendo os vereadores que votou aquele projeto de 500 mil reais para o Pax Exposição fazer a exposição. Que nem rodeio tem. Que toda exposição que eu vou tem rodeio. Não sei por quê, vou entender e vou querer saber o porquê que não tem. Nós gostamos de festa, mas tem prioridade. Tem que olhar. Tem que olhar, tem que olhar muito. Tem que olhar. Eu penso assim, gosto de festa, todo mundo gosta, nós todo mundo queremos. Entendeu? Mas os negócios primeiro, saúde é primeiro lugar. Porque as pessoas estão morrendo e eu tenho prova e tem tudo. Morreu gente aí. Eu peguei aqui, a Manchester, o grande presidente da UPA que mandou para mim hoje um ofício falando que a partir de agora vai ser chamado presidente. polícia para os vereadores e para a população. Não é só para vereador não. A ordem agora é essa. O senhor leu o ofício. Esse rapaz que estava aqui, que saiu, foi chamado polícia para ele ontem. A administração chamou. Eu entendo que não pode ter desavença agressiva, não tem que ter. Vai chamar polícia, prefeito. Você vai deixar chamar polícia para o povo que está doente, senhor? Brincadeira, me ajuda isso. Agora, chamar para o vereador que está administrando, que está com o Renato e fazendo o papel de vereador, eu vou para a cadeia. Mas que eu vou fiscalizar, eu vou. Dona em quem doer. Vai doer mesmo, porque eu vou fiscalizar. Eu não aceito mesmo. Isso é uma convardia, senhor. convardia. Aquele moço que chegou ali agora, Maurício, agradeço a minha presença, passou para o problema, o cowboy aqui passou com a filha dele, eles mandaram a filha do cowboy para dentro da sala de fazer, de costurar, que parece que ela tinha cortado o braço e não passou na triagem. E ela estava esperando, 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 esperando. Não atendia. Aí ela foi reclamar. Chamou, parece que fez até um boletim de corrença. Nós não queremos isso, não. Nós queremos... O que é que nós temos que fazer? Ir lá, sentar com o senhor presidente, que é o bom administrador que administrou, o hospital Nossa Senhora das Graças, o senhor Felipe Massotti. Procure saber, a administração. Só que, infelizmente, eu tenho que falar. Sabe quem trouxe esse presidente? Felipe Massotti apresentou aqui dentro pela pedra? Niel. Nathaniel Henrique de Almeida. Eu não tenho vergonha de falar. Foi eu que apresentei. Mas a gente conhece as pessoas depois que tem o poder. E agora, senhor presidente, se você estiver ouvindo no Instagram, Facebook, por que o senhor está repetindo o mandato do presidente de novo? O senhor gostou? A vaca está dando leite? Porque se acabou o mandato dele, ele candidatou de novo e ganhou. Eu não estou entendendo. Se ele fala para nós que ele não ganhou um tostão, mas não estou entendendo. O cara pegar duas vezes a presidente de uma fundação sem ganhar um real e repetir o mandato também, está gostando. Alguma coisa está boa. Alguma coisa está. Entendeu? Eu sou bem sincero. Então, você vai me desculpar, senhor prefeito. Te respeito. Seu amigo trabalhou comigo. Não tem nada contra você. Mas eu vou fazer o meu papel. Porque se eu faço, está ruim. Se não faço, está ruim também. E o povo cobra de mim, senhor. O povo cobra. A população cobra. O meu coração chegou a doer. Uma criança dessa e fica lá. Lá não tem um biscoito para dar para a criança. Não tem um biscoito para dar. Entendeu? Então, o menino comprou o biscoito e levou para ela lá na hora e falou. Porque não pode. Agora, com tensão... Aí eu vou falar. Eu sou ruim. Vai falar. Eu estou perseguindo. Eu estou fazendo palanque para o eleitoral. Pelo amor de Deus. Não faz não tendência comigo, não. Me respeita como eu sempre respeitei. Mas o meu trabalho eu vou fazer até o mandato acabar ou até morrer. Agora, chamar a polícia para vereador. Isso aí é um... Não dá para acreditar. Vereador também pode chamar. O problema é a população que está doente. A pessoa chegar lá doente. Vai para a cadeia. Não estou entendendo isso na minha vida, não. Aí você brincou. Brincou. E lá naquela roupa lá é cabida de emprego. Eu falo e provo. Lá é cabida de emprego. Eu falo e provo e vou... Agora, escuta o Comanibão do Carvalho curta. Porque eu vou fazer o meu trabalho e eles vão pôr na cadeia mesmo. E outra coisa, prefeito. Apoio o senhor para fazer a festa. Portanto, só mandou o leque para mostrar que eu votei uma coisa que eu estou reclamando. Eu votei e vou sempre votar. Porque sempre eu já te cobrei de fazer festa. Primeiro de maio aqui eu precisei de ir para o Jardim Lagoa. Porque eu não tinha. Eu tenho que ir. Eu gosto de festa. Todos nós gostamos. mas saúde é primeiro lugar. Então, os barraqueiros também estão me procurando. Dá a oportunidade para os barraqueiros de Paropeba trabalhar na festa. Porque a festa é pública. Se você está pondo 500 mil dentro da festa, quem tem que trabalhar lá são os barraqueiros de Paropeba. Agora, quer pôr o barraqueiro lá de fora ou pôr o barraqueiro e falar que não pode vender cerveja só para vender comida? Não. O Lóia já passou por isso aqui. Ele sabe o que tem acontecido várias vezes. Tem muita coisa aí para resolver. Tem muita coisa para resolver de barraqueiro. Tem Goiás aí, como é que está sendo feito? se tem licitação, se ganhou. Porque só a mesma pessoa que ganha licitação aqui, ué, será que ninguém vai participar? Dá a oportunidade para aquelas pessoas que precisam, que trabalham com isso, que vivem disso. Agora vem só barraqueiro de fora, cursa até uma festa. Eu acho que tem que ser de Paropeba, gente. Tem barraqueiro demais. Vou ir mais trabalhar para você ver se não quer. Mas eu vou falar, eu estou errado. Toda hora eu falo. Igual essa semana eu vou até pedir um ofício para casa para fazer um ofício para mim caminhando a a Secretaria de Saúde sobre um uma denúncia que eu tive hoje. A menina estava esperando o processo seletivo de nutricionista e ela está esperando, 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 esperando o processo que vai ter e acabando não teve. Aí ela foi ver, já tinha uma pessoa trabalhando no lugar dessa vaga. E aí ela pediu para dar uma olhada porque não teve o processo. Aí parece que aproveitou o processo da educação do ano passado. Por eu entender, não entendo, não vou falar, não vou acusar com o que eu não sei, só falo o que eu entendo e que eu tenho provas. Tudo que eu estou falando aqui é com provas. Não tem nada sem provas. Então, ela parece, me afirmou que eles usaram o processo seletivo do ano passado da educação. Eu acho que não está batendo. Se eu usar, se o negócio é saúde e pegou foi da educação, então a gente tem que estar olhando isso. Eu queria, para a gente pedir, para ser informado, para me estar informando também. Porque ela está triste com isso, que ela gastou e esperou o horário de participar e não participou. Colocou outra, eu nem sei quem, mas vamos olhar se está dentro da norma, se não está. Porque ela reclamou comigo e com razão. A pessoa espera o processo, na hora que vai ver já tem uma vaga. Aí foi olhar, participou da vaga da educação e mandou para a saúde. Então, a pessoa, todo mundo quer trabalhar, então eu quero aqui também e falar isso, entendo também, não sou contra horas nenhuma sobre esporte, tenho feito vários esportes aí, tenho gastado muito e eu acho que tem que fazer também, mas não esquece da saúde não, pelo amor de Deus. Gente, colocaram a fita nessa menininha, a fita amarela. A fita amarela é o máximo 60 minutos que você pode esperar. Não pode esperar mais, está tudo aqui, eu já fui lá até tirar foto, depois eu estou pegando mentira. a fita amarela é 60 minutos, a pessoa vai esperar. Na verdade, ela foi atendida quase 9 horas da noite. Olha que tristeza, eu até pedi para levar ela em casa, porque isso aí me corta o coração. Criança é pior, mas é de qualquer um, nós sermos humanos, hoje a gente quer o mínimo, nós estamos querendo o mínimo que é a saúde. Nós entendemos que tem hora que está cheio, tem hora que não dá, mas tem coisa que tem que ser olhada. Não é agora, a lei lá agora é essa, chamar a polícia. Para mim, eles vão me chamar, porque eles vão prender, porque eu vou trabalhar e vou fiscalizar. Dona e quem doer. Aí manda o ofício para nós, falando que está respeitando a ficha da Manchester, que é essa aqui, 50 minutos. Primeira coisa, já teve caso lá, eu queria até saber, não sei direito que família, quem me falou foi em primeira, que teve caso lá que a pessoa chegou lá colocar o fita amarela, tinha que ter colocado vermelha, porque a pressão estava alta. Isso aí eu fiquei sabendo, de lá de dentro. Aí foi ver, esperou 3 horas, 4 horas, não sei, a gente chegou lá, deu problema, morreu. E aí, tem responsável? Tem alguém para ser o responsável, falar? Não tem, você sabe o que é, morreu, morreu. Eu estou até com medo, peço desculpa, agora eu vou direto para o, porque eu medi minha febre, agora está de 38,5, 38,5, liguei até para o Luso. Eu acho que eu não vou ser atendido, não, mas eu vou, eu vou, eu preciso, eu preciso. o dinheiro que você entra lá, é do povo, é o povo que paga, eles têm direito de ser, qualquer hora, o dinheiro lá são deles, são dinheiro de imposto, que todo mundo paga, que abre aquela roupa lá, entendeu? Então, eu estou indo, estou passando mal, agora vai ser eu, liguei para o Luso, falei, minha garganta está, tomei uma chuva ontem, pode ser isso, não sei se é a Dengue também, mas vou sofrer, vou sofrer, mas não tem problema não, eu só pedi aqui, trata a saúde com carinho, vamos tentar fazer, eu não estou aqui para brigar, não, eu estou aqui para unir, eu estou aqui para unir, eu estou aqui para unir, e tentar fazer o melhor para a saúde, para a operação, que não está sendo feito, e tem muita gente morrendo, morrendo por falta de atendimento, porque pelo menos não dá para atender, vai para a Caetanópolis, vai para, agora se quiser fechar, vamos fechar e levar tudo para a Caetanópolis, o hospital é lá, é lá que tem comida, paciente, tem café, interna, tem tudo, se for pensar, vamos fazer isso, porque aquilo ali tem como uma injeção, aplica, aplica e não sai nada, então, só essas palavras, muito obrigado, espero que muda, porque esse afinal, outro tem mais, viu, muito obrigado, boa noite. Boa noite.